Segundo e nós, ó, tamo junto! Continuando praticamente o trabalho de sábado, mas a ideia a princípio hoje era limpar os canteiros. Comecei a passar a enxadinha, mas de repente, pá! Chegou um pedido bom, três dúzias de cenoura aí e vamos tirar. Três, três dúzias. Três, três dúzias de cenoura. Três, três dúzias de cenoura. Três, três dúzias de cenoura. Tchau, tchau. 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 Colhido. Três dúzias. Trinta e seis massas. E agora eu vou ter que correr, que me ligaram da escola da minha neném, ela tá meio febria. Vou ter que buscar ela. Sigam nossas redes sociais, arroba o agronosso. Tamo junto. E numa segunda-feira, corrida pra mim. Valeu, gente.